Fala rapaziada do meu canal, como é que vocês estão? Tudo bem gente? Galera, antes de tudo, se inscreve no meu canal, liga o sininho, porque hoje vai ser uma grande viagem, tô indo pra Paulo Alfonso, tô indo com a galera de moto, vou dar uma voltinha de moto, hoje eu não vou dançar, hoje eu não vou imitar uma louca, vai ser um dia especial, entendeu? Amanhã de manhã tô voltando, e é isso galera, vou mostrar pra vocês tudinho daqui até lá, passo a passo, tá ligado galera? Vai ser muito da hora, velho, sempre queria né, viajar assim, de moto pra outro lugar, mano, muito da hora, tá chovendo um pouco, mas eu vou na chuva, porque o pessoal tá me esperando, disse que ia sair de lá 7 horas da manhã, já são 7 horas da manhã, e é isso galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal, vou mostrar pra vocês tudinho, beijo do Mago Pete O homem chegou Tudo bom irmão? Tudo bom? Rapaziada, eu fui lá em casa, ao trocar de roupa né, o colega me arrumou, esse coleto aqui, a prova de bala, estamos aqui esperando o pessoal tirar, apesar que atrasou, foi o menino lá, não fui eu E aí? O cara não sabe como se tá do bairro dele, é foda, se perdeu Então galera, daqui a pouco eu tenho que mostrar pra vocês passo a passo, viu? Chegando lá nem... Paulo Afonso Paulo Afonso, tá ligado Eu não sei pra onde, tô sem destino hoje, as máquinas que ele tá aqui parado, ó, o bicho vai pegar, vamos aguardar Vou por carro, daqui a pouco chegamos, hein pai, fala aí, bom dia, rapaz, isso aí a galera aí, família, olha, aquele modelo, não dá nada então, não dá de parada aí, mano, tudo bom? Só alegria, agora é só o BR, e mais BR, chegamos já, hein? Galera lá, uuuuuh Paramos aqui pra fazer uma filmagem com drone, ó, isso aqui ó, o drone tá lá em cima, não sei se dá pra vocês verem lá, o pontinho preto Esse aqui é dono do posto de gasolina, né? Parou aqui, já tem meia hora que deixou a moto ligada, é dono do posto, milcinho E esse aqui é dono da NASA, uuuuuh Que tá todo equipamento aqui, ó, pra mostrar pra vocês aqui, tá ligado? Vamos lá, tá toda a moto aí parada, minha nave aqui, no meio do nada, a BR, ó Daqui a pouco vai dando marcha, ó Ó gente, eu sou fã dessa moto aqui, quando era moleque, que era do meu parceiro aqui, né irmão? Era moleque, meu senhor, eu tenho uma dessa, mano Preta e cabulas, agora azul também, linda demais, mano Ó esse cano aqui, vixi Isso aqui no meu bairro eu esbagaçava tudo aqui, véi Rarararararão, só zoar a BR1 Virava era onda, véi Rapaz, botei 200 ali nessa moto aqui, que eu fiquei, tá, meu Deus do céu Apesar que eu nunca botei uma velocidade dessa, né? Mas é isso, aí os cara perguntou, é, na Copic, vá devagar com essa moto, tenha calma Porque ele não andou na MT-017 Ah, isso aí é besteira ainda, mas é muita velocidade, fã E é isso, mano Daqui a pouco é a BR, daqui a pouco é a BR O drone vai filmar a gente automaticamente O que é que a NASA não faz? Eita, eu amo esse barulho Rapaziada, acabamos de chegar aqui em Paulo Alfonso O lugar lindo, a cidade linda, a entrada aqui, ó A gente já entrou aqui O pessoal já parou a gente Pra poder dar uma aguinha mineral, né? Geladinha pra refrescar Porque o calor aqui tá muito quente Tá aqui o pessoal tudo reunido Entendeu? As motos tudo parada por ali, ó Tá aqui a delegacia Entendeu? Meus parceiros tá ali, meus parceiros de BR E daqui a pouquinho a gente está chegando Lá no Motofest Ao nosso destino Entendeu? Ó o pessoal aí, ó É, ó A gente de parada E é isso E a gente acabou Luciano acabou de se perder Ele foi pelo outro lado Ele foi na frente, não esperou a gente Aí ele foi pelo lado distante Ó, chegou aqui agora, galera A gente tá esperando aqui Tinha quase mais ou menos Vamos botar uns 40 minutos 40 minutos, é Os 40 minutos, chegou aqui agora Veio de ré O que é que você tem a falar Com essa demora toda aqui pro pessoal, mano? Que demora foi quase 40 minutos, Luciano? Eu parei pra fazer uns takes Fazer uns quê? Takes Takes? Pô, mano Esse cara é diferenciado É isso, galera Daqui a pouco a gente tá no Motofest Aqui de Paula Fosse Paula Fosse Você tá de parabéns Cidade linda, maravilhosa Beijo Acabamos de chegar aqui no restaurante Pimenta Pimenta Meu parceiro Luciano trouxe a gente aqui Outro aqui Esse aqui já ficou falando Mano, tá muito calor aí dentro Agora tá friozinho Tem ar-condicionado? Agora tá diferente Tem que ter ar-condicionado? Pois é, família Meu almoçozinho Tá quase acabando Mano, a gente quer ver que a gente chegou logo Entendeu, rapaziada? E é isso Agora eu vou bater aquela em rango, viu? Beijo Lula Opa Opa Lipudidos maloca Eu te levo pra dar um tiro Deixar sua avó nervosa Brum, brum Marco pinte Bumbum que rebola Essim bum bum Me traz possibilidade Eu tenho a chave Que voce ch� Somos nóia Só fomos assim Meu refrão Não é tipo da melodia Aí família, olha, olha Você tá doido Ô Lucie Desse jeito mano, meu canal Desse jeito mano, não vai ter inscrito não Só resenha, a gente tá esticando agora Ponto ao frente, família Fica aí, vô ligadinho, viu Valeu Ah, esquece mano Cora ré, bambina na pizza, escolhendo sabores isso e aquilo e tal, tava lá na na, como é? Tava no hotel, só macho dentro do quarto, mas tudo bem o importante é que a gente tá aqui, vai comer essa pizza maravilhosa e daqui a pouco a gente tá dentro do Motofest, naquele modelo mostra tudo pra vocês passo a passo, tá ligado galera? então é isso, aguarde os próximos capítulos o melhor do modelo era Caju naquele modelo rapaziada beijo do Macopit cheguei no Motofest só tem moto linda, magnífica, gente linda todo mundo tá aqui feliz tá tendo um evento aqui top vai ter muita banda também tá todo mundo feliz pra vocês verem, tá ligado? e é isso, olha as fotos tá maluco top, muito da hora olha o menino aqui também, meus parceiros tá ligado? tá aqui esperando aqui o pessoal chega também e eu tô aqui vou mostrar o evento pra vocês, tá ligado? olha aí, muita gente galera top, muito da hora tá vendendo de tudo aqui capacete, boné pulseira, colete camisa tudo, tudo muito top tô amando isso aqui olha pra aqui a entrada olha a entrada disso aqui, ó a guitarra lá aquela moto lá cabulosa gente pra caramba, velho top demais top e daqui vai até lá, família vai longe muita gente, pô tá pronto uma festa top daqui a pouco eu tô mostrando mais pra vocês tá bom? e é isso, galera gente, cheguei em casa cansado morto 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 mas esses dias foi maravilhoso esse rolê de moto aí, galera e agora vou tomar aquele banho aquele banho gostoso quente tchau 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 tchau